Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Que alegria poder estar no seu dia e na sua vida mais uma vez. Obrigado, viu? Muito feliz e honrado de estar aqui. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Começando mais uma pílula inspiradora do bem aqui para a gente. A gente tem mais de dez anos com vocês, hein? Vocês acreditam? Agora, no dia 1º de janeiro, vão ser 11 anos ininterruptos. Deus, sim, o Senhor da Vida o permitir. 11 anos, todo dia, junto com quem quer se espiritualizar de maneira ecumênica, com o coração aberto, respeitando todos os credos, todas as formas de visão de mundo. Eu falo, se a sua vibe é o amor, com certeza que é o seu lugar. Bem, gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre a dificuldade que a gente tem de mudar vícios, velhos hábitos e, lógico, os conflitos que isso acaba causando na família, na vida, na nossa própria autoestima. E, como sempre, o que me motivou no tema de hoje foi a pílula noturna. Porque eu sempre falo para vocês, ouça! Você que não escuta pílula noturna, eu estou fazendo uma campanha aqui, você está perdendo a melhor parte das pílulas. É onde tem pergunta e resposta. Você acha pílula noturna no aplicativo IRM Oficial e a gente dispara. Os nossos grupos são disparados a pílula diurna e noturna. Aline dispara para o mundo todo. É só você pedir, faz contato com o Instituto, seu amigo que compartilha a pílula com você no Manda Noturna, para você receber da gente. Não, você está perdendo muita coisa boa. Veja, olha que interessante. Ontem, uma ouvinte nossa da região de Goiás fez uma pergunta muito tocante, dizendo que não confiava mais nela, que ela tinha muitos vícios, que ela se envergonhava e ela não sabia como vencer esses vícios. Isso tinha muito a ver com tendências cristalizadas. E aí eu falei isso, da relação das vidas passadas, falei da questão do inconsciente e sugeri a ela o que ela deveria fazer. Então, acho que vale a pena vocês escutarem, se fizer sentido para vocês. E me tocou. O que me tocou? Porque eu percebo, gente, a dificuldade que eu tenho, muitos de vocês têm, de poder compreender que a vida é um processo. Meus amigos, ninguém vai se tornar santo da noite para o dia. Por mais que você queira melhorar, por mais que você faça esforço pela sua reforma íntima, por mais que o seu desejo seja sincero, honesto de se aproximar de Deus, ninguém vai pular etapas. E Deus sabe disso. Ou você acha que o Senhor da vida não conhece as nossas aulas? Você acha que o Senhor da vida tem uma expectativa diferente da realidade? O nosso papel aqui na Terra, gente, não é de se purificar nos tornando perfeitos de imediato, mas sim de trabalhar ao máximo a nossa purificação naquilo que nos seja possível. Então, claro que isso é proporcional à consciência de cada um. Não é a vida de cada um, é a consciência. Porque você pode viver uma vida mais ou menos difícil, com uma consciência elevada, você vai tirar proveito de um jeito ou de outro. E você pode viver uma vida mais ou menos relativamente fácil, do ponto de vista material, e com uma consciência limitada, você não aproveita as oportunidades que tem. Então, aproveitar a vida não tem nada a ver. Se você nasceu em um lar hostil, cheio de problemas, com doenças, sem dinheiro, não tem nada disso. Ou se você nasceu feliz da vida, uma boa saúde, boa família, recursos, material, nada disso. Aproveitar a vida de verdade, do ponto de vista espiritual, tem a ver o seguinte. Você, quando desencarnar, é um ser humano melhor do que quando chegou aqui? Ponto. Essa é a pergunta. Simples assim. Tudo o que você fez, o conjunto geral da obra da sua vida na Terra, hoje você é uma pessoa melhor? Não, mas não é você que fala, é sua energia. Você pode querer mentir. Se a sua vibração hoje está equivalente a quando você reencarnou, você não aproveitou a existência. É simples assim. Se você está melhor, existe uma balança espiritual. Essa história da balança é ótima. Essa é uma história linda. E o Lúcio conta da balança espiritual. Eita! Chico adorava contar a ela. É uma balança espiritual que, de repente, você vai querer subir para os páramos superiores. não dá conta porque ainda tem muito peso na consciência. Então, não dá para mentir. O negócio é que não dá para mentir. Se a gente vive uma vida bem vivida, então fica nítido quando você desencarnar que sua vibração é melhor e você é um ser humano melhor do que foi. Então, nosso compromisso, gente, é com esse esforço constante de uma melhora contínua. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque os velhos vícios, as velhas dificuldades, elas precisam ser combatidas o tempo todo. Porque tem gente que desiste muito fácil. Às vezes, a pessoa está há centenas de anos em uma vida completamente desequilibrada e, nessa existência, começa a cair a ficha lá. Eu quero mudar. Ela reza uma meia dúzia de Pai Nosso Ave Maria. Vai no centro duas, três vezes. Não funcionou. Então, agora eu vou voltar para o que eu era. Entendeu? Eu conversei com Deus, mas nada funcionou. Claro! Que mente preguiçosa é essa? Vai funcionar como? Um terreno ruim desse no seu coração? Tem que ter terreno fértil, meu filho. Estude lá a parábola do semeador. A semente pode ser ótima. Se o terreno é ruim, ela não cresce. Porque não tem como ela crescer no terreno que não tem estrutura para poder abrigá-la. Está lá. Jesus ensina isso. Então, o terreno tem que ser bom. E essa obrigação de fazer o terreno ser bom, gente, é nossa. Você tem que cuidar do seu terreno íntimo e do meu. Não é? Se a gente não tiver essa abertura para melhorar, se a gente não tiver paciência com a gente, se a gente não entender que essa evolução é um processo de longo prazo, que a gente vai cair, a gente vai levantar, isso faz parte do processo. O que não pode é você gostar mais de ficar no chão. O que não pode é a gente gostar do erro. É a gente não querer mais levantar. É a gente deixar para lá a reforma íntima. Não! A gente tem os momentos de fraqueza. Todos nós. Mas eles nunca vão ser maiores do que a sua fé. Com absoluta certeza, se você alimentar a sua fé, todos os seus medos morrerão de fome. Guarda essa frase. E eu não tenho dúvida nenhuma que você vai conseguir superar. Não é porque com a boa intenção e o esforço verdadeiro, a gente eleva a vibração. A gente atrai bons espíritos. A gente atrai pessoas para nos ajudar. Então, você não está sozinho e nem sozinho nessa jornada. Mas se você não entender que é um processo, você vai acabar caindo de novo na tentação de abandonar todo o caminho que você está trilhando e alimentando a conduta que você não quer mais. Isso não faz sentido. Concorda? Então, que Deus abençoe vocês. E olha, hoje à noite eu vou fazer uma super live especialíssima. Está certo? Sobre família. Conflitos em família. Tem tudo a ver com os vícios, né? Porque boa parte dos conflitos que a gente tem em família, marido, esposa, mãe, pai, filho e tal, é porque a gente não sabe lidar com os vícios deles e eles com os nossos. E nem a gente com os nossos mesmo, né? Então, como lidar com os conflitos em família? Quais são os modos que a gente pode trabalhar para curar as dores que a gente constrói em família? Gente, vai ser uma live linda, especialíssima dentro desse nosso contexto da Black Quântica. E eu espero que vocês amem e aproveitem essa oportunidade, esse presente. Eu estou doido para chegar de noite para a gente estar juntinho. Então, hoje, 8 da noite, combinado? E quem curtiu a live de ontem, o pessoal amou a que nós fizemos, né? Sobre os investimentos no Brasil e no exterior, ligados à questão da espiritualidade e riqueza, que a gente trabalha no Code Financeiro, foi lindo. O link está disponível também para vocês assistirem lá no YouTube. Quem não pôde assistir ao vivo, graças a Deus, muita gente se beneficiou também. Porque o negócio aqui é esse. A gente trabalha espiritualidade e riqueza, se você tiver a mente aberta e o coração aberto, você vai melhorar em todas as áreas da vida, se tornando uma pessoa mais espiritualizada, mais generosa, mais bondosa, porém mais abundante também. São os dois ao mesmo tempo, né? Um ou outro, é um e outro, ok? Beijo grande! Deus te proteja! Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve! Hoje à noite eu te vejo, hein? Até muito breve!